Oi, hoje eu vou ensinar a você a fazer uma vinheta barra introdução para o seu vídeo do YouTube ou até mesmo do Instagram, no aplicativo Canva. Solta a vinheta, produção! Oi, eu sou o Jeff Villanova e como muita gente me pediu para fazer um vídeo mostrando como que eu faço a minha vinheta barra introdução, é isso que eu vou fazer hoje, um tutorial sobre isso utilizando o aplicativo Canva. Mas para que serve uma vinheta? Uma vinheta é para fortalecer a sua marca. Só que já foi o tempo daquelas vinhetas gigantes, cinematográficas. Se você fizer uma vinheta tão grande, o que pode acontecer é que as pessoas vão pular a sua vinheta, você só vai ter tido trabalho à toa fazendo ela, ou, o pior ainda, eles podem pular o seu vídeo. Bom, tendo isso em mente agora, que a sua vinheta tem que ser rápida e clean, eu quero fazer algumas ressalvas sobre o aplicativo Canva. Vamos lá ver como é que ele funciona. Bom, eu já estou aqui com o Canva aberto, versão web para PC, e o aplicativo Canva no celular, porque eu quero chamar a atenção para a interface deles. O Canva permite que você trabalhe no PC e salve o seu projeto, e depois acesse ele no celular e vice-versa. Criar um projeto no celular e continuar a edição dele no computador, quando eles estão logados na mesma conta. Isso é muito legal. Mas como eu falei da interface, muda um pouquinho um para o outro. Olha só, eu tenho aqui criar design, criar um design aqui em cima, e no Canva ele fica nessa bolinha com mais aqui. Essa é uma das diferenças. Aqui dentro você também pode ver que é muito similar, só que alguns itens estão em lugares diferentes. Essa barrinha do lado aqui, do elemento, templates e tal, está na parte de baixo do celular aqui. E o meu projeto está lá atrás. Olha. E para acessar essa barrinha, eu tenho que clicar aqui no mais no celular. Não tem mistério. Agora eu vou adicionar um elemento aqui no computador, que é essa gotinha d'água, e eu vou adicionar também o mesmo elemento aqui. Quando eu clico aqui, ele libera aqui em cima no computador para mim efeitos, filtro, ajustar, cortar, inverter, animar. Isso no celular fica na parte de baixo, porque é uma tela vertical, então é mais apropriado que fique aqui na parte de baixo mesmo, na base. Bom, agora que a gente não precisa mais do celular, eu vou fazer tudo aqui no computador. Bom, vamos começar aqui então, criar um design. Eu podia escolher a história do Instagram, né? Mas eu vou fazer para o YouTube aqui. Mas se você quer fazer para o Instagram, também não tem problema. Olha, anúncio do YouTube já tem a resolução que a gente precisa do vídeo lá do YouTube, que ele é 16 por 9, né? E Full HD. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a vinheta com elementos totalmente aqui dentro do Canva, tá? Depois eu vou puxar lá de fora também para você ver o que dá para fazer. Vamos lá. Texto. Vou inserir um título. Vamos colocar aqui, chefe.vila nova. Ok. Aqui eu gosto de utilizar o padrão, né? Aquele negrito. E agora eu vou escolher um elemento. Eu já andei pesquisando uns lá. Achei um bem legal aqui. Vamos ver se eu consigo acessar. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui é bacana. Ele é grátis, tá? Eu vou lembrar você aqui. Tem gente que está falando assim. Ah, mas para exportar tem que pagar no Canva. Se eu utilizar algum elemento premium que não seja gratuito aqui, aí sim, na hora que eu for exportar, ó. Esse aqui tem uma coroa, ó. Se eu utilizar esse aqui, na hora que eu for exportar, ele vai pedir para pagar. Então, vou puxar esse aqui para cima. O legal do Canva é que ele tem essas linhas rosas. Então, não tem como se perder. Não tem como ficar desalinhado. Aqui eu sei que está tudo alinhado. Vou puxar um pouquinho para baixo. Vou puxar esse pouquinho para baixo. Muita gente vai dizer, ah, já está ok, está bacana. Mas não, vamos fazer o seguinte. Eu vou puxar uma corzinha aqui no meu texto, que é essa corzinha aqui. E eu também vou trocar. Alguns ícones permitem que seja trocada a cor, ó. Eu também posso fazer isso aqui. Aqui ele já me dá a última cor que eu utilizei. E para cá eu vou colocar a mesma cor, só que um pouquinho mais clarinho. Vamos ver como é que vai ficar. Está pronta a minha vinheta. Agora a gente tem que animar. Tem um botão aqui em cima, animar. Bem grande, não tem erro. Eu vou clicar aqui nele. E aqui eu começo com as pré-definições. Tem as pagas e tem as gratuitas. Vamos nas gratuitas. Esse aqui é bacana. Esse aqui é bem simples. Gostei desse. Provavelmente esse aqui que eu vou utilizar. Não, gostei mais desse. Vou utilizar esse. Esse aqui é meio dinâmico, né? Depois que você escolhe a sua animação, você pode aqui... Ela está durando cinco segundos, ó. Clica nesse reloginho e você pode aumentar. Você pode aumentar o tempo, ó. Vou colocar aqui sete segundos. Vou dar um play aqui para ver como ficou. Olha, bacana. Vamos ver de novo. Eu gosto também de utilizar um fundo escuro. Pode ser que fique bom, ó. Já fica a dica. Olha que bacana. Já vamos ver como ficou. Show de bola. Você não precisa utilizar um fundo sólido que nem esse. Você pode clicar aqui no fundo, vir em elementos, clicar aqui em fundo, pesquisar algum fundo aqui para utilizar também na sua vinheta. Pode ser um vídeo, pode ser um papel de parede gratuito como esse daqui. Aí a gente tem que colocar aqui em tela inteira. Provavelmente a gente vai ter que mandar ele lá para baixo, ó. Mover para trás, que daí a logo aparece. São camadas. E a gente pode trocar para branco aqui. Vamos ver. Branquinho aqui. Aqui pode voltar para o vermelho, talvez. E aqui eu vou escolher um vermelhinho. Também vou colocar vermelho, mas eu vou modificar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Também fica bacana. Ok? Fica bem interessante. Então você escolhe a pré-definição aqui e já tem um fundinho. Eu prefiro muito mais uma vinheta introdução limpa, clean, com fundo sólido. Eu acho que fica mais bacana. Lembrando que eu estou falando aqui vinheta barra introdução. Mas ela não precisa somente estar lá na introdução. Por exemplo, eu utilizo a minha no meio ali ou lá na finalização eu também utilizo ela. Também existem aqui animações e vídeos que você pode utilizar. Olha que legal essa aqui, ó. Aí eu posso, de repente, esticar ela aqui. Fica bacana também. Bom, agora eu vou importar elementos que estão fora do Canva. Eles estão numa pasta no meu computador. Eu primeiro vou criar aqui a minha pré-definição, né? 16x9 para o YouTube. Lembrando que pode ser 9x16 para o Instagram também. E a gente tem esse botão aqui, ó. Upload. Então a gente pode fazer o upload aqui do material que está no nosso computador ou no nosso celular. Eu vou abrir a minha pastinha aqui. Eu já tenho minha logo desmembrada aqui. O Jeff, o Play aqui e o Vila Nova. Eu só vou selecionar tudo e vou rastar para dentro. É bem fácil. Ok? Ele está fazendo o upload. Vai subir. E a partir do momento que ele terminar de subir esses elementos, eu posso trabalhar com eles dentro do Canva e fazer o mesmo processo. Eu vou trazer o Jeff para cá. Vou diminuir um pouco. Acho que aqui está bom. Na linha rosa aqui que eu sei que está alinhado. Vou trazer o Play. Vou diminuir um pouquinho. Também. Vou trazer aqui. E vou trazer o Vila Nova. E vou diminuir também. E vou trazer para cá. E ele me disse que está alinhado. Agora eu vou ter que usar meu olhômetro aqui para saber se está do mesmo tamanho. Vamos lá. Aqui tem uma linha rosa que está dizendo que está alinhado lá com outro nome. Beleza. Agora eu vou selecionar tudo e através da linha rosa eu vou colocar no centro. Mesma coisa. Animar. E vamos procurar as nossas animações gratuitas. Olha que bacana. Esse aqui bem suave. Suave também. Esse é bacana. Gostei desse. É bem parecido com a minha original lá. Nossa. Esse aqui. Vamos no Acender. Ok. Está pronto a animação. Também a minha logo foi desenvolvida com essa cor porque eu posso trocar o fundo aqui para uma cor mais escura e fica bacana. A animação estando pronta. Vou dar uma olhadinha. Como eu só utilizei elementos gratuitos e ainda mais esse segundo exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. eu utilizei os meus próprios elementos que eu criei. Eu clico em baixar e ele não vai pedir para eu pagar nada porque é tudo gratuito. E ele vai dar a sugestão aqui ó. Vídeo MP4. Baixar. Ele vai converter aqui para um vídeo e vai baixar para o meu computador. A partir daí depois com o vídeo salvo você pode abrir e adicionar ele em qualquer programa de edição. Eu utilizo o Premiere. Mas a dica para deixar mais dinâmico também é colocar uma musiquinha ali de uns 5 segundos ou até mesmo a música que você está utilizando no seu vídeo e aumentar o volume nessa parte que a sua vinheta aparece. Fica bem legal. Então, se você gostou desse tutorial e acha que ele vai ser útil para você, curte. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. E olha a vinheta aí, vai entrar e a música vai subir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.